Estamos de volta! E agora eu quero fazer os meus agradecimentos! Quero agradecer... Olha esse look que bonito! Hoje eu estou elegante. Vou dar uma voltinha aqui pra vocês, ó. Elegante e ao mesmo tempo básica. Uma camisa com uma calça de alfaiataria. Gente, essa calça é gostosa porque ela tem um pouquinho de elastano. Então, pra mim que levanto, sento aqui bastante, caminho pelo estúdio, uma delícia. Quero agradecer a Tetela, maravilhosa, que tem uma marca incrível. Já desfilou aqui no nosso programa também, a TW. Muito obrigada, viu? Essa semana vocês vão me ver bastante aqui de TW com esse look maravilhoso. E também agradecer a nossa querida consultora Kelly, que montou esse look pra mim, ó. Com todos os apetrechos aqui. Um beijo, meninas! Vamos de doce? Vamos de hora mais doce! Hoje eu tô recebendo... Menina, faz tempo que você não vinha aqui, André. Só um pouquinho. Nossa, querido chefe André Lima. Tudo bem? Nossa, você veio aqui quando que foi? Mais de um ano, hein? Não, faz menos. É que, acho que quando você veio, eu não estava. Quando você voltou, eu acho que eu não estava, quando você veio. Não, no dia que eu... Quando você voltou, eu vim. Ah, então tá. Foi logo em seguida. Tá, mas mesmo assim faz um tempinho. Enfim, porque novembro, por aí, novembro, dezembro, eu tava fora, então... Foi no começo do ano? Foi uns meses aí, já. Então já tá muito tarde, já. Que bom que você voltou. Olha que bonita essa cuca, é uma cuca de uva. Eu já tinha comido cuca de banana. Que é o tradicional? Eu acho que é muito tradicional. Mas a de uva, eu acho que nunca comi. Vai ser a primeira vez. E eu acho que deve ficar bom, né? Fica. Bom, coisas com frutas é bem gostoso. Só não gosto de panetone, é a única coisa que eu não gosto. É, mas o resto com frutas eu acho delicioso. Vamos passar os ingredientes, então, primeiro, pra gente mandar a bala aqui na receita. Pode colocar na tela pra mim. Ó, você vai precisar de três ovos, uma xícara e meia de açúcar, duas colheres de margarina ou manteiga, uma xícara e um quarto de leite, três xícaras de farinha de trigo, 300 gramas de uva sem semente, uma colher de sopa de fermento em pó. Pro crumble, você vai precisar de duas colheres de margarina ou manteiga, meia xícara de farinha de trigo e meia xícara de açúcar. Vamos lá, então. Ah, eu amo esse crumblezinho, que é esse açúcar queimadinho, que fica aquela casquinha crocante. Você pode fazer também colocar castanha. Ah, fica bom mesmo, né? Fica. Fica bem gostoso uma castanha aqui. Vamos lá, então, André. Contigo agora, meu bem. Muito prático. Uma receita prática e rápida. Na batedeira. Você vai precisar de... A batedeira, né? Batedeira ou liquidificador. Liquidificador também? Ou até na mão. Tá pra fazer. Legal. Tá? Tem as três opções aí que você pode fazer. Então vamos colocar o açúcar. Tá. Vamos primeiro fazer um creme, pra depois a gente continuar na nossa receita. É um cremezinho. Não tem essa questão de seco, molhado? Pode misturar. Não. Primeiro os ovos, o açúcar e a manteiga ou margarina. Perfeito. Tá? Então primeiro esses três. Vamos levar pra batedeira. Até formar um creme. Tá. Então aqui é coisa rápida. O primeiro passo, só isso. Três ingredientes na batedeira. E sobe o som que vão bater. Só pra misturar, né? Pra deixar bem homogêneo e deixar esse creme um pouquinho mais claro, tá? Oi. Oi. Só pra misturar e virar esse creminho mesmo, né? Agora me conta uma coisa. Que história é dessa tatuagem? Que tem secador, que tem tesoura. Aqui não, vamos mostrar. Eu tô aqui. Que mais? Esse cozinheiro também tem aqui outros dotes, é isso? Sou cabeleleiro e maquiador também. Você tá brincando? Não creio. Então aqui tem a de cabeleleiro. E aqui pra cima tem o de maquiador, que é um de pincel. Menino. É um kit de pincel. Ai, que lindo. Olha lá. É mil e uma utilidades? Ai, como eu não poderia deixar, acabei fazendo a de confeitaria. Ah, essa. Olha que linda. Olha lá, gente. E a de confeitaria, o chapéuzinho. Não, não. Então aqui é o braço das profissões. O braço das profissões. Entendeu? Então, ó. Sem trabalho ele não fica. Não, de jeito nenhum. Não consigo. Cortando um cabelo aqui e mexendo um bolinho, ó. É assim que vai. Então, ó. Eu vou passar por um recipiente. Tá. Vamos usar o mixer. Se você usou batedeira, agora você usa o mixer. Se você usou liquidificador, você pode colocar direto no liquidificador. Ah, entendi. Que é a parte da uva. Ah, tá. Você vai triturar essa uva? Isso. Ela usa sem caroço, tá, gente? Sem caroço. Essa daqui é a uva Vitória. Mas você pode estar utilizando qualquer outra. Tá. Por que que eu usei a roxa? Pra dar o destaque na hora do corte. Que fica bem aparente, né? Então, aqui eu não vou usar tudo. Tá. Eu vou pegar uma parte dela. Em homenagem às nossas queridas meninas do futebol, essa uva Vitória. Nós ganhamos de 4 a 0. Ganhou? Tá acompanhando a Copa? Não. Feminina? Não? Ah, tem como acompanhar. Eu gosto, né? Então, ó. Vamos pegar o mixer. Tá. E só dar uma mixada nele. Tá. Só pra colorir essa massa, né? Isso. Não tira a pele da... Da uva. A casca da uva, tá? Deixa eu ver se tá boa essa uva aqui. Deixa eu conferir pra ver se tá boa. Pra ver se tá bocinha. Essa uvinha é muito boa, né? Até pura, assim, né? Agora imagina dentro de uma cuca. Essas uvas, assim, com caroço, parece que é algodão doce. Mas você tem que pegar a certa, né? Porque se você pega aquela que é muito azeda... Bom, é que eu sou suspeita, porque eu adoro, assim, limão, coisas bem azedinhas. Então, mesmo se a uva tá azedinha, eu gosto. E ela não fica tão azeda, né? Mas quando você mistura, ela não fica muito azeda. E você vai pôr também, querendo, não vai o açúcar, vai o frio. Isso. Então não vai ficar, né? Aquele doce só predominante da uva. Aqui. Eu vou tirar aqui. Não tira a casca, né? Não tira a casca. Não peneira nada. Não. Dessa forma. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Farinha de trigo. Fica bem misturado, né? Isso aqui já foi, né? Já. Farinha de trigo. Peneirada. Então eu vou colocar um pouco. Tá. Um pouquinho do leite. Agora o resto você vai fazer na mão. E agora na mão com o fuê. Ah, tá. Não volta pra batedeira não, né? Não volta pra batedeira. Tá. Se você colocar farinha de trigo na batedeira, o que vai acontecer? Essa massa vai ficar pesada. Então é aqui o negócio. Você vai comer um bolo ou uma cuca. Vai retumar, né? E vai ficar pesada. Você não vai conseguir comer. Tá. Tá? Então, ó. Aqui não tem segredo. Ela é meio líquida, né? Essa massa? É um pouquinho. É um pouquinho, né? Só que aí depende muito também da farinha e do tamanho do ovo. Ah. Ou aqui agora eu estou fazendo meia receita. Tá. Então como não tinha como colocar um ovo e meio, eu coloquei logo os dois. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a farinha. Por isso que eu não coloco nem toda a farinha e nem todo o leite de uma vez só. Perfeito. Vai pondo aos pouquinhos e vai achando um ponto aí. Exatamente. Depende da marca da farinha, ela é mais seca. Então você precisa de mais líquido. Tá. Depende da farinha, você precisa de menos líquido que é o que eu vou fazer agora. Perfeito. Tá? Então eu vou sentir agora na hora que eu for colocar. Tá. Esse daqui... Bah, pode deixar que eu vou misturar um pouco. Tá? Tá. Vai misturando aí. Não tem segredo também, né? Não. É uma receita bem fácil. Você tendo a uva em casa, você consegue fazer essa receita agora após o jantar. A mesma receita pra cuca, essa mesmo também não muda alguma coisa pra fazer a cuca de banana? Você só troca a fruta. Só troca a fruta. Só troca a fruta. É a mesma coisa. Então se você não tiver a uva, mas quer fazer, faz com a banana. Exatamente. A banana, geralmente, a gente tem mais fácil. Sim. Mas também eu acho que com a uva vai ser uma explosão de sabores aí pra vocês, hein? Não tem fruta. Faz a cuca tradicional. Que é sem a fruta mesmo. Tá. Põe uma castanha, né? Pode colocar castanha. Não tem fruta, vou pôr uma castanha, vou pôr uma uva passa. Só que aí a castanha você vai ter que colocar ela no forno por 10 minutos. Ah. Então você coloca no forno, assa ela por 10 minutos, espera esfriar, depois você mistura. Ah, é? É. Ah, sabia. Porque aí você tira toda a parte do óleo, aonde fica aquele sabor, um bolo de nozes. O que que você, por que que você sente aquele sabor de nozes? Porque ela foi pro forno antes. Então dá uma acentuada no sabor. Então ó, pode ver que aqui eu não precisei usar todo o leite. Sim, verdade. O que é que a gente fez meia receita, gente? Então foi dois ovos, tá? Provavelmente aí na sua casa, como você vai fazer a receita inteira, aí vai dar certinho. Pode seguir. Então são dois ovos, aqui ó, fermento. Fermento. Que eu já tava esquecendo. Teve um dia que a gente esqueceu de pôr fermento aqui no bolo. Aí não sei como é que ficou depois. Só não cresceu. Eu acho que não cresceu, mas ficou bom. Agora essa massa encorpou um pouco mais. Encorpou. Forma. Tá. Aqui você pode fazer com fundo fixo mesmo ou com fundo removível. Fundo removível é mais prático na hora de você desenformar, tá? Pode untar com manteiga, margarina e farinha de trigo ou desmoldante. Tá. Ou o próprio óleo e farinha de trigo. Tá, jóia. Por que que eu não posso ter essa base dessa cuca muito fluida? Senão a uva vai afundar. Na hora que eu colocar aqui a uva, você vai entender o porquê que essa massa tem que estar um pouquinho mais pesada. Tá. Engraçado que ela vai ficar branquinha assim. Na minha mente, olhando ela assim. Parece que ela vai ficar roxa, né? Ela vai ficar roxa. Não fica? Não. Olha. E tudo depende também, Bárbara, da quantidade de uva que você coloca. Tá. Aqui dentro, na hora de mixar. Ou você colocar no liquidificador. Tá. Tá? Se você coloca pouca uva, automaticamente você vai ter que colocar um pouquinho mais de leite. Ah. Se você coloca muita uva, você diminui a quantidade de leite. Porque a uva vai faltar, né? É líquido, tá? A água, né? Certo. Então, ó. Coloquei na forma. O que que vamos fazer? Brincar de montar uma caminha aqui de uva, ó. Ah. Não sei se isso aqui vai dar pra ver. É, acho que não. Se você quiser tentar colocar tudo aí, depois a gente mostra. Acho que fica mais fácil. Você vai colocando a uvinha toda e espalha ela, né? Uma do lado da outra. Não gosto muito da fruta. Posso colocar um pouco mais espalhada? Pode. Só que o ideal é aquele quando você coloca com bastante. Porque aí depois quando virar, ela vai ficar com esses pontinhos assim. É isso? A parte de dentro, se você ver... Ou não, aqui embaixo. Ela fica na parte de dentro. Ah, ela vai afundar. Isso. Tá. Pra ela não afundar e ficar no fundo da forma, o que que você vai fazer? Vou deixar essa massa um pouco mais pesada que foi o que aconteceu aqui. Tá. Se eu deixo essa massa um pouco mais rala, mais líquida, ela vai afundar. Vai afundar. Na hora de você desenformar o que que vai acontecer, ela vai grudar no fundo da forma. Ah, então não adianta, por exemplo, colocar ela primeiro e depois a massa por cima. Não. Também vai grudar tudo, né? Vai. Tem que ser ela sempre por último. Geralmente a banana às vezes faz, né? A gente coloca às vezes a banana ali embaixo, né? Você faz o caramelo, coloca a banana e vem com a massa por cima. A massa da uva não dá. Não, essa tem que ser ao contrário mesmo. Tem que ser ao contrário. Como a gente vai usar o Quubble em cima, então ela não... quando você for desenformar, ela tem que... essa farofa, ela tem que estar em cima. Tá. Então, se você usar esse fundo que eu tô usando aqui agora, como que você vai desenformar? Coloca um prato. Tá. Desenforma e vira ele de novo. Desenforma de novo. Ah, entendi. Como a que eu trouxe pra gente... pra demonstrar pra vocês. Já é com um fundo falso. Ah, é mais fácil. Fica mais fácil, tá? Mas se você não tiver o fundo falso, pode fazer desse jeito. Então, enquanto isso... Forno. Aqui vamos deixar de lado. Ah, não vai pro forno ainda. Vamos pré-aquecer o forno. Ah... Quando o forno tá pré-aquecido, vamos fazer o Quubble. Passo número dois, que é o Crumblezinho. Então, sem segredo, farinha de trigo. Açúcar. Farinha e açúcar, ponto. Vou pegar uma colher. Deu uma misturada. Nossa, não tem segredo, né? Esse crumble. Não. Achei que era uma coisa assim, sabe? Só pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Todo mundo acha por conta do nome. É, porque o nome estilo que... Como é um nome muito complicado, quando você fala, gente, o que que é isso? Aí, então, já traduz. É uma farofa crocante. É, é uma farofinha, gente. Farinha de trigo, açúcar e manteiga, ponto. Manteiga ou margarina, tá? Ou margarina, tá. Então, ó, aqui é só misturar. E essa vai ser quase que a... A cobertura. Isso, ali, a cobertura. Isso. Da massa. André, essa massa não fica seca? Não, né? Não fica. Gente, pelo menos aqui, essa que tá contadinha, tá? Por conta, justamente, da uva. Fofa. Tá até aqui, ó. Dá pra você ver que tá molhadinha aqui e tudo. Essa daí eu fiz antes de vir pra cá. Então, essa é a que tá no forno, tá fresca, fresca. Tá. Tá? Aqui não tem como. Aqui a gente vai ter que colocar a mão mesmo. Tá. Tá? A mão higienizada. Ele tem que tirar uma massinha, isso? Não. Não? É uma farofa mesmo. Uma farofinha. Tá. Por que que eu vou colocar a mão? Só com as pontas dos dedos, tá? Tá. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Só com as pontinhas dos dedos. Ó. Eu vou misturando a margarina e a manteiga com essa farinha e o açúcar. Tá. Fazendo isso aqui pra dissolver essa margarina. Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, não dá certo. Tá? Ela vai virar uma massa. Tá. Vai estragar o processo do crumble. Virou a farinha. Tá. A farofinha que vai... A farofa, ó. Só colocar em cima. Gente, até pra você fazer um bolo convencional, vai fazer um pão de ló, sei lá, um bolinho convencional, aquele que você não tem recheio nem nada, faz pelo menos o crumble pra por em cima, que vai ficar um bolo já diferente. Sim. Ó. Né? Pronto. Perfeito. Esse daqui tá pronto. Agora sim, esse vai pro forno. Esse vai pro forno. Vai ficar quantos minutos, quantos graus? Tá. A 180 graus, depende muito do forno. De 35 a 50 minutos. Tá. Tem forno caseiro, uns 40, 45. E forno elétrico, aí depende muito da temperatura. Tá. Tá bom? Beleza. Então, esse daqui é forno. Mas é tempo de bolo normal, né? Exatamente. Dourou, você já pode tirar. É hora de tirar. Vamos tirar esse aqui, maravilhoso, que está nos aguardando aqui. Acabou. Nossa, esse aqui tá bem quente. Ai, eu vou querer muito esse, meu senhor. Vou querer. Aqui, ó. Pode desenformar aí. E aí, a gente vai aqui, ó. Vem, Renato. Comer, ó. Eita, que hora bom. Nossa, André. Se informou. Olha. Olha isso. Olha isso. Ai, que delícia. Claro que pra servir, você tira do pratinho. Se não tiver muita habilidade e tá com medo, pode deixar. Mas, ó. Não gruda. Não, mas sai, não gruda, né? Se usar o desmoldante, então. Olha, tá quentinho. O André falou que fez agora esse. A fumacinha. A fumaça saindo. E, ó. Então, temos dois aqui hoje. Hoje tem pra todo mundo. Epa! Hoje vai ser uma festa. Bola e... Cuca de uva. Muitos doces pra vocês. É o seu antes. Vamos por aqui a gente mostrar como é que ficou dentro isso. Ó. Meu Deus do céu. Olha essa uvinha toda aqui na lateral, ó. Nossa, até eu tô falando lá. Gente, o André... Quer provar com a gente, o André, também? Não, pode. Ó, deixa eu virar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se eu já fiz essa pergunta pro chefe, mas... Fazer uma pergunta. Vocês enjoam de fazer esses doces salgados? De fazer, não. Mas de comer, sim. De comer, enjoa um pouquinho? Sério, enjoa. Ah, eu acredito que devo enjoar, sim. Imagina uma pessoa que é especialista, por exemplo, nesse bolo. Vai. Cuca de uva. Você é especialista. Você faz todo dia 20. Uma hora que você não vai aguentar mais. Nem o cheiro, às vezes, né? Acaba pegando mesmo uma questão. Exatamente. Mas é difícil. Eu acho que chocolate a gente não enjoa. Enjoa. Enjoa? Eu sou chocólatra. Época de Páscoa, então, eu não consigo ver chocolate mais à minha frente. Amigo. Olha só, eu trabalhei... Olha só, eu trabalhei... Eu vou falar do chocolate, eu quero para comer. Não, eu trabalhei numa das maiores redes fast food do mundo e não enjoava de comer lá. Comia todo dia. Comia todo dia. Eu trabalhei lá durante três anos e 21 dias. E até hoje eu gosto de comer. É, pior que é bom mesmo. Né? É, acho que não enjoa. Vamos ver se esse aqui a gente vai enjoar. Eu perguntei ao André, aqui nos bastidores, Babi, se ia leite condensado. Ele falou que não. Não, não vai, amigo. Não vai, né? Essa receitinha aqui é mais... Gente, de ufa. ...da vovó, assim, né? É uma coisa mais da vovó. Vamos? Olha o cheirinho, ó. Cara, olha, é sério. Deus uniu eu e a Bárbara mesmo, porque a gente tem o mesmo pensamento. Vou te dizer, essa casquinha chama Crumble. Crumble? Que delícia. Nossa, isso faz muita diferença no sabor. Faz um bem, né? Deixa para alegrar a semana, já comecei a semana bem. Nossa, e a uva? Eu não imaginava que ia causar tanto impacto no sabor. Eu fiquei um pouco receosa. No começo? Eu achei, eu falei, será que isso vai dar certo? Não é maravilhoso. Só uma pergunta, a uva, ela pode ser daquela verde também? Pode. Pode ser? Pode. Assim, semente. Ou você usa com semente, só que vai você abrir a uva, tirar toda a semente para colocar. Ai, peraí. Gente, a casquinha, ó. A casquinha, gente, sério. Sério, sério mesmo. Bom, bom, bom demais. Bom, bom. Mais uma casquinha. É tão bom. Bom, bom, bom. Bota aí, Edivaldo. Vem, é bom. Não vai dar tempo, não. Vai dar tempo. Até ele achar que já acabou. O programa. Ai, que gostou. E a uvinha, a uvinha fica molinha. Ó. Chega, vamos. São Antônio, vai, São Antônio. Vai. São Antônio, vai. Ai, ai, ai. Vou pra onde? Vou pra onde? Olha, gente, realmente, faça essa receita. Porque é muito fácil. Gente, é muito fácil essa receita e fica sensacional. Essa cuca, você pode colocar banana. Porque a receita original da cuca é com banana. Mas aí... Pode colocar maçã. Você pode fazer só com canela. Maçã com canela. Vamos rodar? Vamos rodar. Pra ontem, pra agora. Vamos, vamos, vamos. Sabe esse som maravilhoso e roda com a gente, Edê? É. É. Bom demais. Quero que você passe pra gente os seus contatos. Olha, o chefe faz cada bolo, né, Ander? Verdade. Nossa, cada bolo maravilhoso. Você tá me devendo um bolo, né? Você sabe, né? Você tá me devendo um bolo de aniversário qualquer dia desse. Brincadeira. Puxando na memória. Brincadeira, porque eu encho o saco dele. Eu falo, ai, faz um bolo pra mim. Mas agora não posso comer. Tô de dieta. Brincadeira. Mas olha, o seu trabalho é incrível, é lindo. Obrigado. O nosso chefe querido, passa os seus redes sociais pra gente. Meu Instagram é underline decosuite, underline decosuite. Lá tem meu WhatsApp, tem um link que vai direto pro WhatsApp. Te mando todos os cardápios de doce, bolo, sobremesa e tudo mais que eu faço. Muito bom. Faz cada bolo lindo. Como é que chama? Bolo cenográfico. Não é cenográfico. Tem os bolos com efeitos especiais. Com efeitos especiais. Eu trouxe um aqui, um do carrossel. Ah, eu não vi. Foi quando você tava de férias. Ah, que pena, eu não vi. É, você tava de férias. Foi do carrossel. Tava. Foi do carrossel, amarelo. Não lembra? Tinha os cavalinhos girando. Ah, não. Ele faz cada bolo, gente. Quer uma coisa diferente? Chame o chefe. Já tá chegando as tuas férias de novo. É, já, já. Gente, o ano passou, né? Nós estamos aí praticamente em agosto. Pensa. Meu Deus, é verdade. Foi ontem que a gente gravou o programa especial, né? Verdade. Bom, obrigada, chefe. Eu que agradeço. Até breve. Até muito breve. Obrigado. Obrigado, eu. Bom, mais um programa concluído com sucesso. Graças a Deus. Mais uma segunda-feira abençoada, né? Só tá começando a semana. Só tá começando e essa semana promete, porque tem tanta coisa boa que vai repercutir no nosso programa e você não pode perder nenhum desses dias. Ó, amanhã o Dr. Bactéria vai tá aqui com a gente. Ai, verdade. E a gente espera você aqui pra falar muita coisa legal aí sobre as bactérias, sobre muita coisa aí de casa, como a gente cuidar, se livrar aí dos bichinhos. Sabe qual a perguntinha que todo mundo quer fazer é aquela? Vem cá, se eu tô comendo um pedaço de pão, deixa que eu tô no chão, pode pegar o pedaço de pão, soprar? A regra dos três segundos. A regra dos três segundos. Será? O que você faz? Ai, gente, se é algo muito bom, eu pego logo e como. É, depende. O que a gente fala? O que não mata? O que não mata e engorda. E acho que eu derrubei tanta coisa que não matou ainda, mas tá engordando. Tô, beleza. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente volta, a gente espera vocês conectados aqui a partir das três horas da tarde, tá bom? Não perde que o programa amanhã tá muito, muito especial. Beijo, gente. Tô amanhã, se Deus quiser. Obrigada, beijo, tchau.